O encontro em Brasília marca o dia mundial de conscientização da violência contra a pessoa idosa, celebrado hoje, 15 de junho. A professora Laír tem 71 anos e está aposentada. Segundo ela, envelhecer tem sido um processo prazeroso. Não só porque ela consegue desfrutar de uma vida regrada, integrada e financeiramente estável, mas também e principalmente por causa do apoio da família. Ela simboliza a união, o aconchego e o amor. Ela é a base de tudo. A geradora da harmonia necessária para que o idoso encontre amparo ao enfrentamento das transformações naturais da idade. Infelizmente, a realidade da professora Laír não é a mesma vivida por muitos idosos brasileiros. Isso porque, muitas vezes, a família que deveria ser o núcleo de amparo à pessoa idosa se torna a principal fonte de maus tratos. Ingratidão, perversidade, desrespeito e falta de amor. Muitas são as formas de violência. A violência ligada ao abandono, a violência financeira, a violência emocional, essas violências todas que hoje a população idosa do Brasil infelizmente sofre. A Organização das Nações Unidas, a ONU, e o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania lançaram uma campanha com cinco peças para conscientizar a população sobre a importância do combate à violência contra a pessoa idosa. Para o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, é preciso ir além da conscientização. Ele propôs a criação de uma política nacional de defesa e de promoção dos direitos da pessoa idosa. No sentido de que ela vai ser feita a partir da escuta de todas as pessoas que há muitos anos elaboram isso, ouvindo também as experiências nacionais e internacionais, mas principalmente, e deputado, isso é muito importante, envolvendo todos os atores do Estado brasileiro e mais, uma política regionalizada, capilarizada. Obrigado. 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 Obrigado.